Eu queria gravar em um lugar mais tranquilo, mais intimista mesmo. Aqui é a paz total, velho. Pô, já trabalhei com o Gordo, cara. Ah, é? É. Meu sogro. Pô, é bom demais, os gigantes. Pô, que bom. Bons tempos. Então, vamos nessa. Vai, meu querido. Fala, Léo. Tudo bem? Tudo certinho, bem-vindo. Obrigado. Vamos começar, então, que vai ficar bonito. Essa música é importante, rapaz. Boa sorte. Vamos nessa. Maneiro teu estúdio, hein? Obrigado, velho. Vamos dar uma passada, velho? Vamos, vamos dar aquela passadinha. Ó. Vamos nessa. Vejo seu rosto num dia ensolarado Eternizado em uma foto de nós dois Você deixou uma lembrança que me dói demais E eu tento esquecer Lembro do dia que eu vi um eu te amo Então sorri sem nem dizer te amo mais Achei que eu não precisava demonstrar Errei E eu tento aceitar O tempo passou O tempo passou Você foi embora Levando um pedaço desse coração Mas não acabou Espero a hora De te ver voltar pra nossa relação Por favor e por amor Volta pra mim Tchau 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 Tchau